Oi, oi, oi pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia. Espero que me estejam conseguindo escutar, que me estejam ouvindo. Bom dia. E hoje, quarta-feira, se inicia o regresso às aulas para algumas crianças. Pois é, aqui no Reino Unido, tal como em Portugal, as aulas iniciam em setembro. O início do ano letivo, o início do ano escolar é em setembro. Em Portugal também, em Portugal também. Nem sei se já começaram, se ainda vão começar. Falem aí. Se vocês sabem, conversem aí comigo. Me digam se em Portugal já começaram ou se ainda vão começar. Mas, aqui no Reino Unido, tal como em Portugal, acho que a maioria da Europa mesmo, se não toda, as aulas se iniciam em setembro. E porquê? Porque é o final do verão. Verão, férias grandes, geralmente acontecem nesta altura. Enquanto que no Brasil, para quem se pergunte, eu sei que no Brasil, geralmente, começam em janeiro ou fevereiro, não é? Terminam em novembro, dezembro. Acho que depende das escolas ou dos locais, não sei. Geralmente, terminarão em novembro, dezembro e depois começarão em janeiro, fevereiro, não é? Agora, aqui no Reino Unido, o início do ano escolar, do ano letivo, é em setembro, tal como é em Portugal. E eu acho que na grande maioria dos países da Europa, pelo menos, eu acho, mas não tenho certeza, falo de Portugal e do Reino Unido, que é o que eu sei. E, portanto, o início do ano escolar é agora. Por exemplo, para mim é como se fosse o início do ano. Porquê? Porque, como eu também trabalho nas escolas, não é? O início do meu ano letivo, do meu ano escolar, é agora em setembro. É quando eu regresso novamente ao trabalho. Eu estive de férias todo esse tempo, como vocês viram. Agora estou aqui já prontinha para ir para o trabalho. Estar com a criançada, não é? Jovens, jovens, jovens. Raquel também. E o Rui. Continuam o trabalho dele, não é? Agora, aqui o que tem é os professores. Geralmente têm as seis semanas de férias que as crianças têm. E depois regressam novamente ao trabalho depois desse tempo. Enquanto que as férias aqui geralmente não chegam a todo esse tempo, nós temos diversas férias agora, diversas interrupções durante o ano. Ou seja, daqui a não muito tempo, eu acho que em Outubro ou Novembro, terei mais uma semana em que não vou ter aulas. E, portanto, estarei de férias novamente. Pelo menos mais uma semana daqui a não muito tempo. Porque aqui é mais ou menos assim. Sete a nove semanas de aulas e para pelo menos uma. E, portanto, é isso que acontece. Iniciarei. Estou iniciando agora. É assim, para muitas crianças o início foi na segunda-feira. Para outras foi ontem. E, para mim, é hoje. Para a Raquel, é hoje. Meio da semana. Pois é, porque eles têm dias que eles chamam dias de treino e dias de iniciar, não é? Que as escolas, às vezes, não iniciam logo o trabalho. E os professores estão em treino, falando assim. Não é? Ou então estão preparando as aulas para iniciarem o ano letivo. São nesses dias. E, portanto, algumas escolas iniciam um ou dois dias mais tarde. E eu estou aqui, então, me dirigindo para o trabalho, conversando com vocês, dando o bom dia aqui, deixando aqui a boa disposição e deixando mais essa curiosidade. Porque, para quem prepara, para quem quer vir morar para o Reino Unido, por exemplo, em Portugal o ano letivo é idêntico, quer dizer, em Portugal vocês têm mais férias escolares. Eu acho que param durante mais tempo no verão. Acho eu, não sei se já mudou, antigamente era, paravam muito tempo no verão. As escolas estavam dois meses, dois meses e meio sem aulas, sem ter escola no verão. Agora, não sei, acho que já alterou, está um pouquinho mais curto, mas não tenho bem noção em Portugal como é que está. Mas para durante um tempo e agora irão ter férias. Não sei se param a alguma altura também em Outubro, Novembro, mas as férias férias irão ser, então, no Natal, eu acho. E aqui não. Aqui, como eu falei, de sete a nove semanas, mais ou menos. As escolas têm seis a nove semanas de aulas e depois têm pelo menos uma semana de férias. Geralmente é assim, de sete a nove semanas têm escolinha e depois uma semana ou duas paradas novamente. No verão são seis semanas que as escolas aqui no Reino Unido geralmente estão paradas, estão de férias, que é as férias de verão, chamadas as férias grandes, que é as férias de verão. Aqui o verão na Europa calha nessa altura, não é? E, portanto, daí essa diferença. Agora, para quem vem do Brasil é importante também pensar nisso. Se estiver pensando em mudar para o Reino Unido, se tiver filhos, é uma das coisas que deverá pensar e planejar. É o regresso à escola que se faz numa altura diferente. Portanto, se aí já começaram a escolinha em janeiro ou fevereiro, neste momento já se estão a aproximar do final do ano letivo quase, que será em novembro ou dezembro, não é? Enquanto que aqui estamos iniciando agora o ano letivo. Portanto, para quem planeja vir do Brasil, morar aqui no Reino Unido e tiver filhos, é algo que convém também pensar. Porque será sempre mais fácil planejar as coisas com antecedência e, ainda antes dessa altura, começar a tratar da inscrição da criança na escola, de todo esse processo, que será burocrático e demorará algum tempo, porque tem que arranjar a escola, não é? A escola tem que aceitar. Aqui, todas as crianças, independentemente de qual seja a situação dos pais, todas as crianças têm direito à escola aqui no Reino Unido. E, como tal, nenhuma criança fica sem ter escola. Vão encontrar vagas, de qualquer forma, porque é obrigação dos pais tentarem inscrever as crianças nas escolas, mas é obrigação do Estado garantir que a criança tem escola. Portanto, aqui não se depende de escolas privadas, é muito mais dependente de escolas públicas, nas escolas privadas, sim, mas as escolas públicas são muito boas. São muito boas e têm que garantir vaga, independentemente de qual seja a circunstância e a situação. Se vem, mesmo para quem não está aqui legalmente, por exemplo, as crianças têm direito à escola e as crianças têm que frequentar escola, porque é uma obrigação legal para os pais colocarem as crianças na escola. E aí, se não tentarem colocar, é que terão um grande problema, porque é obrigação dos pais colocarem as crianças na escola. E as crianças aqui, até aos 16 anos, que é a escola obrigatória, têm que estar inscritos numa escola e têm que frequentar a escola dessa forma, porque aqui o ensino é obrigatório. E então, se o Estado vai arranjar vaga para as crianças, sem qualquer dúvida, a criança vai ser colocada, geralmente eles tentam as escolas de proximidade de residência, mas caso venha numa altura em que já não tenha vaga na escola de proximidade de residência, por exemplo, poderá ser colocada um pouquinho mais afastada, mas vai ser colocada. Agora, convém, para quem vem do Brasil, por exemplo, que tem um calendário escolar diferente, convém pensar nisso, porque, por exemplo, a escola aqui começa quase no final do ano letivo. E daí, nós agora, em setembro, é que estamos iniciando o nosso ano letivo, enquanto que aí no Brasil já estão terminando quase em novembro, dezembro. Já não falta muito, não é? Dois meses, mais ou menos. Um, dois meses. Dois a três meses. Pronto. Está quase, que agora é setembro. Mas é assim, e assim se faz. Então, o nosso dia de regresso à escola, não é? De regresso ao trabalho também. Também, animação, animação tem que ser, não é? Temos que agradecer todos os dias a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, de conseguirmos ter tudo isto que nos rodeia, toda esta natureza maravilhosa. Trabalho também, é muito importante agradecer. Saúde, trabalho, família, tudo, não é? Portanto, paz também, muito importante. Portanto, assim se faz. O nosso regresso à escola, e para mim o ano inicia em setembro quase, porque é quando eu inicio o trabalho de regresso, não é? Então, agora dá aquela sensaçãozinha de estar iniciando o ano letivo, o ano letivo, o ano letivo, porque inicia o ano escolar, o ano letivo, e é isso. E eu e a Raquel estamos regressando hoje. E eu quero desejar um dia feliz e maravilhoso para todo o mundo, para todos nós, não é? Para todos nós, para todos vocês que nos assistem, um dia feliz e de paz. E é isso, agradecer-se sempre. Um dia abençoado para todo o mundo. Um beijo, um abraço, obrigada pela vossa companhia. E ficou aí mais uma curiosidade do Reino Unido. E até já! Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.